Hoje eu vou fazer um vídeo de 50 camadas de blusa. Bora lá! Eu tô começando esse vídeo aqui sem blusa porque eu vou vestir 100 camadas de blusa. Porque eu decidi fazer esse vídeo hoje. E é rápido porque já já tá em escola. Primeira camada é a do Flamengo. Ah, o meu time do coração. Vai ser bem rápido esse vídeo. No máximo vai ser uns 5 minutos. Porque é todas as blusas que eu tenho, não? Primeira camisa, né? Agora, segunda. Segunda é essa. É uma camisa tipo de basquete. Ei, aqui, ó. O que foi, gatinho? Segunda camisa, né? Ó, doido! Vai nem fazer calor isso daqui. Vou virar uma bola de tanta blusa. Vou vestir ao contrário mesmo, que eu quero que o vídeo seja rápido. Terceira camisa. Agora é essa, ó. Nunca usei essa daqui no canal. Eu uso ela pra dormir, às vezes. Esse vídeo não é... Não é copiado de ninguém. Eu decidi fazer. E tu é doido, é só quatro camisas. Eu já fiquei desse jeito. Parece aquele casaco lá. Coisado. Calma aí, gente. Eu vou pausar o vídeo pra fazer o negócio. Já tá na quinta blusa, ó aí. Gente, voltei aqui com o vídeo. Já tá em dois minutos. Ó, se... Agora é a sexta blusa. Vai ser bem rápido. É, acho que vai ter uma hora que nem vai caber a blusa. Minhas blusas são tudo feia. Vai ser todas as blusas que eu tenho. Não vai ser sem camadas, que eu não tenho sem blusa. Eu acho que já tô na oitava. A cor é a nona. Meu Deus, cara. Eu vou virar uma bola. Já tá ficando difícil. Eu vou vestir. Todas as blusas que eu tenho aqui, ó. Meu Deus. O que é esse daqui, do... Nunca vi esse daqui, da Pringles. E ela é cheirosa, essa blusa. Tu é doida. É todas as blusas. Tá na... Tá na onze já. Essa daqui, ó. Com o nome. Mãe, eu te amo. Tu é doida. E no final, eu vou tirar tudinho. Não, doida. Essa daqui cabe em mim, não. É quando eu tinha seis anos nessa blusa aí. Meu Deus. Gente. Vai logo se inscrevendo e deixando o like. Meu Deus. Agora é hora de tirar tudo isso. Só de uma vez. Uma, duas, meia e... Ai, doida. Se eu fazer assim, eu fico sufocado. De lado, parece um casal. De lado, parece um casal. Tu é doida, hein, mano? Falta mais um pouquinho. Falta só essa. E a do... Meme. Tirei todas as blusas. Tudo isso tá no meu corpo. Gente. Se inscreve no canal e deixa o like. Para vídeos de camadas. Tchau. Tchau. Tchau.